Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Pique Teixeira e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os diversos vídeos, aqui os últimos, onde tem aqui a previsão até metade de março para o sul, para o nordeste e a previsão do Brasil de ontem. Também alguma coisinha do El Ninho e Santa Catarina. E os canais parceiros, também tem o Instagram, clima.terra. Aqui o pessoal pode entrar no Ronaldo Coutinho, no YouTube, tem o Valeu, ou então aqui o PIX, qualquer ajuda a gente agradece bastante. Segna, nosso patrocinador, que o seu GPS Agrícola, uma importante ferramenta, pode ser comprada com desconto avisando que vira propaganda aqui no canal. É catarinense de atuação na América Latina, propaganda. Essa é a homenagem da Segna GPS Agrícola, quem produz e transporta o progresso no Brasil. Parabéns, colônia e motorista, siga firme, nunca desista. És guerreiro, a gente reconhece, tens o apoio da Segna GPS. Parabéns, colônia e motorista, na lavoura ou então na pista. Tu trabalha, nosso Brasil cresce. Aquele abraço da Segna GPS, o melhor GPS. Temos aqui, começando aqui pelo Sul, vamos dar aqui uma F5. O Sul do Brasil, grande parte, está com tempo bom. Tem nebulosidade aqui em Santa Catarina, Paraná e Sul de São Paulo. Paraguai, tempo bom, Argentina, Uruguai também tem até, não sei se vai aparecer, mas tem até focos de fumaça aqui queimando. O resto do Brasil tem bastante nebulosidade, que é o normal que se espera nessa época do ano. Aqui o pessoal tem um pouquinho de inveja, olha como é que está a Barra da Lagoa em Floripa. Vamos ver aqui, olha. Aqui, não, acho que vem para cá aqui. Aqui é a Praia do Morro das Pedras. Olha a cor do mar, está um espetáculo aqui, um dia assim bastante aproveitável mesmo. E aqui, Floripa mesmo, também está bonito. Aqui nós temos a Praia do Rincão, litoral sul catarinense, vamos dar um F5. Olha a maneira aqui, olha, está bonita a praia, o tempo está bem aberto, é mar aberto, está começando a ficar agitado. Aqui na Serra o tempo também está bom, tivemos 6 graus de mínima em Bom Jardim, agora estamos com 23 graus em São Joaquim. Aqui também nós temos algumas cidades aqui do sul catarinense. Olha, temos aqui turvo, tempo bom. Aqui é a Serra Geral, olha, isso aqui é coisa mais linda. Nas nevadas mais fortes fica tudo branquinho, mas não é comum. Arroio do Silva, pessoal aproveitando bem a praia. Por sinal, desde o litoral norte do Rio Grande do Sul até o sul de São Paulo, pessoal aproveita a praia. Morro Grande, aqui também a Serra Geral. Gaivota, também está bonito, bandeira amarela e bandeira de água viva. Ermo, tempo bom. Timber do Sul, aqui também a Serra Geral. Passo de Torres, aqui em Santa Catarina, aqui em Rio Grande do Sul. Morro dos Conventos, uma das imagens mais bonitas, agora está travada, mas essa aqui é a imagem do Morro dos Conventos, muito bonita. E Jacinto Machado, onde também dá pra ver bem aqui no fundo a Serra Geral. Então, um dia bonito. Temperatura, vamos pelo Brasil, qual é a temperatura agora no Brasil? Só pra pegar uma ideia, vamos deixar aqui, limpar. Nesse momento, as temperaturas horizontinas no Rio Grande do Sul, 34,2. Vamos pegar até a máxima. O Roque Gonçalves, Rio Grande do Sul, 34,3. Taquara, 33,8. Horizontina, 30,34,2. Itaqui, 33,7. Porto Xavier, 33,4. São Luís de Gonzaga, 33,3. São Francisco de Assis, também. Sergipe, Tobias Barreto, 33,2. São Luís de Sandovalina, São Paulo, 33,2. Parobé, Rio Grande do Sul, 33. Itaipulândia, Paraná, 32,8. Bela Vista, Mato Grosso do Sul, 33. Porto Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 33. A maior parte aqui é do Rio Grande do Sul. Corumbá, Mato Grosso do Sul, 32,6. E assim vai, tá realmente bastante quente. E antes, vamos à nossa sessão de abraços. Aqui já deu, manda um abraço para Flávio Filho, São João dos Patos, Maranhão. Então, aqui já damos aqui o likezinho. Um abraço para Rafael Araújo, direto de João Pessoa, Paraíba. Abração para ele. Um abraço para sua família, Coutinho. Manda um abraço para o povo de Arapiraca, Alagoas. Abração para todo mundo. Quem mandou foi o Marco Aurelino Ventura Lessa. Vamos ver aqui. Manda um abraço para Gabriel de Horizonte, no Ceará. Acompanha desde 2019. Ó, bem antigo. O Antônio Gabriel. Um abração. Abraço para a Biu dos Barreiros Fronteiras, Fronteiras do Piauí. Então, um abração pessoal do Piauí também. Vamos ver se vai vir mais gente. Ah, que não chove mês. Ah, que não chove mais o que esperamos. Coutinho. Deixa eu mandar aqui um abraço para todos da região de Garanhuns, Pernambuco. Quem mandou foi o Matheus Siak. Vamos ver aqui. Aqui já deu. Aqui um abraço para a região. Aqui, a Deval Regis. Região aqui não diz. Então, eu mando um abraço para todos os agricultores da região. Aqui, Arapirina, Pernambuco. Aqui um abraço para o grupo JJ de Cachoeiro dos Índios, Paraíba. Um abração para ele. Quem mandou foi o Wellington Almeida. E eu acho que deu aqui para desabraço. Vamos até já dando o like aqui. E aqui. Prontinho. Vamos ver se vai vir mais gente. Não. Então, vamos agora ao tempo que o tempo tem. Na 4 de domingo. Notícias boas para a Argentina e o sul do Brasil. Aqui, ó. Começa a ter algumas chuvas isoladas. Entre São Juan, aqui a região de Córdoba, Santiago do Esteiro, Chaco, pontos de Santa Fé. E aqui também, aqui na região de Corrientes, entre rios de Uruguai, sul do Paraguai. E aqui o Rio Grande do Sul. É o que mais importante. Tomara que realmente venha aqui. Toda saída. Tu vê que todo o estado do Rio Grande do Sul está sujeito a chuva nesse domingo. Hoje pode ter. Hoje pode ter principalmente nessa região aqui do Rio Grande. Nas outras áreas, pouca chance. Amanhã é mais espalhado. São pancadas de chuva e trovada devido ao calor. De manhã começa com o tempo bom, de tarde vem chuva. Tomara que dê também aqui nessa região que está precisando aqui na campanha. Tu vê que todas as macro-regiões do Rio Grande do Sul estão sujeitas a chuva. Vai chover em todo o estado? Não. Algumas cidades vão passar só com variação de nuvens. Pode ter chuva também na Grande Porto Alegre. Santa Catarina, mesma situação. Tempo bom pela manhã. O pessoal aproveita a praia. O pessoal aproveita tudo isso aqui. Tudo isso aqui o pessoal aproveita a praia tanto hoje e amanhã. Hoje pode ter alguma trovada em alguns pontos no final da tarde e noite e amanhã também. No litoral, muitas áreas aqui do litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem até passar sem chuva. Ou vir lá no finalzinho do dia pra noite. Então, boa parte do dia no domingo, Santa Catarina se aproveita. Entre a tarde e a noite, pancadas isoladas de chuva e trovada de verão. Inclusive aqui na serra também. Pode dar um torolhado d'água num canto, com granizo e vento, e no outro não. Ontem, por exemplo, em São Joaquim. Na cidade não deu um pingo d'água. Entre um pouquinho a coisa, um, dois, três quilômetros ao norte da cidade, até a divisa Curupema e Urubici, choveu em vários pontos. E outras áreas do município, como a cidade, ficou a ver navios. Isso vai acontecer em vários pontos. Você vê que tem chuva pra todo o estado, mas não todo mundo vai ter. O Paraná também, principalmente a metade leste do Paraná tem uma condição melhor, a metade oeste um pouco menos. Tomara que chuva, principalmente aqui que tá precisando mais ainda. Mas todo o estado do Paraná pode ter chuva ou trovada isolada. Até no nosso amigo aqui em sertaneja também. Torcer pra que ele tenha sorte. São Paulo, mesma situação. De manhã dificilmente, de tarde, pancada isolada de chuva em todo o estado de São Paulo. Ali o nosso amigo aqui em Araras, infelizmente a chance de chuva é pequena. Na grande São Paulo, hoje ou amanhã, pode ter alguma coisa forte, pontual. Mato Grosso do Sul também começa a melhorar no domingo. Você vê que já pode ter chuva em vários pontos do estado, começando a aparecer alguma coisa aqui no sul, onde tá precisando muito de chuva. No noroeste também, toda essa parte oeste aqui e sul do estado é onde a chuva aparece menos. Da metade em direção a Minas, Goiás e São Paulo, melhora a condição de chuva. Algum torol d'água forte com granizo e vento pode ter. No sul, aqui, São Paulo. Quando chega aqui no Rio de Janeiro também, pancada isolada de chuva, pegando a capital, provavelmente mais à tarde e noite. No sudeste e sul de Minas também, pancada isolada de chuva, pegando aqui a região do café. O cerrado mineiro pega o treino, o mineiro mais aqui da altura de Uberaba, ponte pra cá, em direção à divisa com Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa parte aqui que pega a região de patrocínio, Coromandel, essa área, a chuva se tiver bem isolada. Na metade norte de Minas também, pancadas bem isoladas de chuva. A grande parte de Minas são pancadas mal distribuídas. Dois, três pontos com chuva e o restante sem nada. BH também, pancada isolada. No Espírito Santo, pancada isolada de chuva. Pode até passar sem chuva na capital, no litoral, o pessoal aproveita com algumas pancadas. É coisa isolada. De repente, mais da metade do estado passa sem chuva. Goiás, pancada isolada de chuva, principalmente da metade do estado em direção ao sul e sudoeste. Pouquinha coisa em Goiânia e Brasília, alguma pancada mais à tarde. No Mato Grosso, a chuva espalha por todo o estado, preferencialmente à tarde e noite. Pode vir alguma coisa de manhã. Hoje também, amanhã, mesma situação, até um pouco melhor. Rondônia também melhora a condição de chuva. A própria Bolívia, mesma situação. Aqui o Acre, pancadas mais isoladas de chuva. No Amazonas, a metade sul e a metade oeste do estado do Amazonas, tem chuva, principalmente nessa região aqui. O sul, sudoeste do Amazonas, pegando acho que a região de Labra, Cruzeiro, essa parte aqui, pode ter alguma chuva trovada isolada. E o noroeste, pouco. Aqui, o norte da capital, em direção a Roraima, em direção a boa parte da divisa do Pará, pouco ou nenhuma chuva. O Roraima continua na secura. O norte do Pará também, pouco ou nenhuma chuva. Mapá, pouca chuva. Macapá e Belém, pouca chuva. Se tiver pancada isolada, a metade sul do Pará, pancada isolada de chuva, nem todo mundo vai ter. O Tocantins, o norte da divisa com Goiás, com Mato Grosso e Pará, ou alguma chuva. Palmas pode passar sem chuva. E aqui, na boa parte da área do Mato Piba, tempo seco. O norte de Goiás, tempo seco. A Bahia, alguma chuvinha aqui no leste da Bahia. Não dá para garantir que vai pegar todo mundo. Então, mais nuvens do que chuva da altura da Chapada, em direção ao litoral. Pega o Recôncavo Baiano, alguma coisinha de nada, pancada muito isoladamente na região de Recê, o norte da Bahia, o Cisau, a área da Sealba, e da metade da Bahia para o oeste, tempo seco. Grande parte do centro-sul do Piauí, tempo seco. O norte do Piauí, pancadas isoladas. O Ceará começa a melhorar a chuva. Que nem eu falei para o que me ligou agora, eu conversei com ele. Eu não me lembro agora, não foi da cidade. É aqui, bem na próxima divisa com o Piauí. Eu acho que ele fica mais ou menos nessa região aqui. Pode ter pancadas de chuva no sábado e também no domingo. O Ceará começa a melhorar. O pessoal está agoniado, com razão. Ainda vai, nessa semana que vai entrar, é a semana de transição. Cada dia vai aumentando a área com chuva no Ceará. Vai começar a chegar no Rio Grande do Norte. Fim de semana ainda é pouco, mas domingo pouca chuva, mais aqui no litoral. Alguma coisinha isolada. Alguma coisa isolada na Paraíba. Isolado também no Pernambuco. Grande parte dessa região aqui passa sem chuva. O primeiro estado a ter uma mudança de padrão, além do Maranhão e do Piauí, é aqui o Ceará. Principalmente a área centro-sul do Ceará, a região de Fortaleza também. O Elefantinho, pouca chuva ou bem isolada. Paraíba também. Pernambuco. A Sealba aqui também começa a aparecer chuva. Em Sergipe, na região de Aracaju, pode ter alguma chuva. Alguma coisinha em Maceió. E leste, Pernambuco, que divisa aqui. Nessa área cinza, alguns pontos com alguma chuva. Aqui pode ter até chuva forte, pontual. Norte do Piauí. E o Maranhão também, tirando o sul do Maranhão. Quando chega na segunda-feira, continua aqui. O Amazonas, pancadas isoladas de chuva. O Acre. Uma discreta melhor aqui em Roraima, mais na parte sul. O Norte do Pará, coisa bem isolada. Mapá também. Alguma chuvinha em Macapá, Belém e Marajó. A metade sul do Pará, pancadas isoladas de chuva. O Mato Grosso, pancadas isoladas de chuva. Principalmente a tarde e noite, pequena chance de manhã. Rondônia também, pancadas isoladas de chuva. Pegando também a capital. Muitas áreas aqui podem passar só com variação de nuvens. O Mato Grosso do Sul melhora mais um pouquinho. Principalmente a metade norte. Mas alguma chuva isolada na parte sul. Aos pouquinhos a chuva vai voltando. Aqui da altura do Distrito Federal, Goiânia. Quase que um pouquinho acima da metade de Goiás. Para baixo, tem chuva. Pega aqui a divisa com Minas, o sul, o sudeste de Goiás. O sudoeste de Goiás. Goiânia e Brasília. A parte norte de Goiás e boa parte do centro-sul de Tocantins. Tempo seco, com pouquíssima chuva. O norte de Tocantins, pancadas isoladas. Pouco ou nenhuma chuva em Palmas. Aqui, vindo aqui para o sul. Nós temos na Argentina a chuva começando a aparecer. Em Córdoba, Santiago do Esteiro, Chaco. Também em Santa Fé. Também pode ter alguma coisa assim. E aqui, Corrientes e Entre Rios, pouca chuva. Começa a aparecer também no centro-sul do Paraguai, com a fronteira com o Brasil, principalmente. O Chaco, Paraguai, pouco ou nenhuma chuva. Aqui é muito quente. Essa chuva aqui ajuda a aliviar um pouco o calor e também ajuda um pouco na agricultura. Aos pouquinhos está mudando o quadro na Argentina. Na Cordilheira também. No Chile, continua seco. No Uruguai também, pouca chuva. No Rio Grande do Sul, aqui, metade leste do Rio Grande do Sul, alguma chuva isolada, desde a fronteira com o Uruguai até a divisa com Santa Catarina, pegando a Grande Porto Alegre em volta da Lagoa dos Pátios. O norte, noroeste, oeste e centro do estado, praticamente nada de chuva. Por isso que essa chuva de domingo não pode falhar. Segunda-feira, também em Santa Catarina, de manhã aproveita e de tarde pancadas isoladas. Um pouco mais daqui nessas áreas de inverno. Mas todo o estado está sujeito e nem todo mundo vai ter. O litoral pode até passar sem chuva. Considerem com chance final da tarde e noite. Então, entre o meio da tarde até o meio da noite, tanto essa parte do Rio Grande do Sul, que está mais entre cinza e verde, Santa Catarina e Paraná, considerem com chance de chuva entre a tarde ou a noite, em pontos. Pode dar um torolh d'água numa cidade e 10 quilômetros de distância não dá um pingo. Paraná também. De manhã aproveita e de tarde pancadas isoladas de chuva. Quem sabe aqui na região do sertanejo alguma coisinha. Mas tu vê que melhorou um pouquinho aqui em todo o norte, noroeste e oeste do Paraná. Melhorou um pouco no litoral também. Mato Grosso Tuc, como a gente já falou, melhorou um pouco a chuva. São Paulo, pancadas isoladas. Quem sabe aqui na região de Araras alguma coisinha de chuva. O norte, São Paulo, o nordeste também, o oeste. Tudo pancadas isoladas, preferencialmente à tarde e noite. No Rio, boa parte do Rio Tempo Bom. Alguma chuva isolada na capital e da capital em direção à Angra dos Reis. E a Serra do Rio também, algumas pancadas isoladas. Minas Gerais, a chuva começa a avançar de novo aqui no centro-norte de Minas, noroeste. Triângulo Mineiro, a área do café do Cerrado Mineiro. Pancadas isoladas no sul de Minas. No café São Paulo também. Norte do Espírito Santo, algumas pancadas isoladas. Pouca coisa aqui em Vitória, na parte sul do Espírito Santo. No norte de Minas, pouca chuva. Na Bahia, começa a melhorar um pouquinho. Aqui no leste da Bahia, tem pancadas de chuva. Pega a Vitória da Conquista, o sul da Bahia, de Ilha. Bem, desde Salvador até a divisa com o Espírito Santo. De Salvador até em cima da Chapada de Mantina. Pancadas bem isoladas na região de Iracê. Aqui também no nordeste da Bahia, mas no norte praticamente nada. O grande oeste da Bahia, em cima da Chapada para cá, praticamente nada de chuva. Mas melhorou essa parte centro-leste da Bahia. São chuvas bem isoladas, mas que aparecem. Melhorou um pouquinho no Sergipe também, inclusive em Aracaju. No Alagoas, praticamente nada. Pernambuco, grande parte sem chuva. Mais ou menos aqui da altura, um pouco antes de Garanhuns, em direção a Recife. Alguma pancada isolada. Nessa área aqui, pode até ter pancada forte e bem pontual. Começa a aparecer chuva também em alguns pontos da Paraíba. Inclusive aqui, na região, se eu não me engano, perto do Alcides. Aqui também, na Campina Grande, aqui na João Pessoa. Toda essa região aqui começa a ter alguma pancada. Começou a aparecer no Elefantinho, na segunda-feira, pancadas isoladas. Um pouco mais aqui na ponta da pata, na traseira e lá perto do olho da nuca. No Ceará, continua a metade norte do estado, pancadas isoladas de chuva. Inclusive naquela área que eu falei ali do telefone. No sul, pouca coisa. No Piauí, dá uma secada, mas tem pancadas isoladas próximo ao Maranhão e sul do Piauí. O Maranhão, pancadas isoladas, principalmente entre São Luís e em direção ao Pará. Aqui na metade da divisa do Pará. E no sul do Maranhão também, pancadas isoladas de chuva. E o norte do Tocantins. Como é que fica mais lá na frente? Nós temos o quê? Até o dia 9, a chuva fica o quê? Uma boa chuva no Amazonas, Acre, Rondônia. Melhor aqui no Roraima, finalmente. Provavelmente aqui deve ser lá por terça, quarta-feira. Melhora no Norte do Pará, melhora no Amapá. Uma boa chuva aqui no Pará. Principalmente no Mato Grosso. Para quem estiver na colheita, atrapalha. Para quem não tiver, ajuda bastante. Melhora a chuva no Tocantins. Mais ainda no Goiás. O meio começa a melhorar aqui no Mato Grosso do Sul. Principalmente a metade norte, pegando Campo Grande. Discreta melhora nessa semana aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Melhora aqui no Chaco, Paraguaio. Na Argentina dá uma boa melhorada a chuva. E continua um tampão com bem pouca chuva entre parte do Uruguai e Rio Grande do Sul, Santa Catarina e grande parte do Paraná. Por isso que essa chuva de domingo é muito importante para o Rio Grande do Sul. Provavelmente terça, quarta, quinta, sexta. Vai ser mais para seco do que chuva. Santa Catarina chove um pouquinho melhor no leste, mas Santa Catarina não tem tanto problema. O Paraná é mais essa região aqui em volta do Lago Taipu e o oeste do estado. Melhora a chuva em São Paulo. Quem sabe aqui em Araras alguma chuvinha também. Ali no Rio de Janeiro tem condições de uma melhora de chuva. Volta a chover com mais força aqui no Espírito Santo. Espalha a chuva em Minas, no Tocantins e Goiás. E olha aqui como melhora o Nordeste. Finalmente, nessa semana, acho que aqui é principalmente terça, quarta, quinta e sexta. A chuva começa a melhorar em todo o Ceará. Principalmente aqui na parte oeste e centro-sul do estado. Também a capital. O Elefantinho começa a aparecer a chuva. A Paraíba começa a melhorar a chuva no sertão de Pernambuco como um todo. A região da Ceaba. E a chuva vai fechando a região da Bahia. A chuva começa a melhorar aqui em Irecê. Principalmente ali no dia 9 e 10, a chuva começa a melhorar. Então, essa parte do Nordeste já começa a melhorar mais essa semana. E aqui, nessa semana, começam a aparecer as chuvas que vão, aos poucos, dar uma virada de chave em fevereiro. É aquela data que eu falei. 8, 12 de fevereiro, o tempo começa a chover e a espalhar pelo Nordeste. A última região vai ser essa em verde aqui. Uma parte de Pernambuco, um pedacinho da Paraíba, Alagoas, Sergipe e um pedacinho da Bahia. Quando chega do dia até o dia 17, olha como a chuva melhora. Forma um canal de umidade aqui, quem sabe o Mazaca. Aqui na região do Amazonas tem chuva. No Acre, Rondônia, muita chuva no Mato Grosso. O Goiás melhora bastante em Tocantins. Pará melhora na Roraima, Amapá também. O Maranhão dá uma boa chuva. O Nordeste, a chuva dá uma melhorada no Maranhão. Melhora no Piauí, uma excelente melhora aqui no Ceará. No Elefantinho, na Paraíba, Pernambuco, Cea Alba e a Bahia. Então, toda essa parte aqui, principalmente ali do dia 9, 11 para frente. Aqui na região de Irecê, do dia 10 para frente, a chuva volta na área. Então, entre 8 e 12, a chuva espalha por esse canto do Nordeste que está precisando. Então, o pessoal fica agoniado mais uns 3, 4 dias. Depois começa a melhorar. Vai ter trovada. Aqui na Minas Gerais, muita chuva também, no Espírito Santo, no Rio. Melhora em São Paulo. Se não chover agora em Araras, ele vai se benzer. Ou ele brigou com São Pedro. Aqui no sul do Brasil, a chuva melhora. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para alguns aqui, vai ser tarde. Se falhasse a chuva de domingo. Aqui a melhora é principalmente do dia 11, 12 para frente. Aqui já nessa semana começa e no Paraná também nessa semana. O Rio Grande do Sul é o último. O Uruguai também. A Argentina começa um pouquinho mais cedo e o Paraguai um pouquinho mais cedo. Anomalia. Até o dia 12, o sul do Brasil continua com chuva abaixo. Aquele tampão. Toda essa região aqui, uma parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo, no sul e um pedaço do Paraguai e Uruguai ficam abaixo da média. A Argentina já começa a melhorar. Já começa a melhorar a chuva aqui e também na Cordilheira. No centro-norte do Paraguai, oeste e noroeste do Mato Grosso do Sul. Boa parte de Minas já acima da média. Rio de Janeiro, o norte do Rio. Tu vê que na Bahia já melhora essa semana. Nesses próximos 10 dias. Boa parte dessa melhora é quando? Dia 9, 8, 9 e 10 para frente. Aqui também começa a melhorar. Diminui a anomalia negativa aqui. Melhora no Mato Grosso, Goiás e Tocantins. E continua abaixo da média em boa parte da Amazônia. Quando chega aqui do dia 8 ou dia 17, há uma melhora quase geral pelo país. Aqui na Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Boa parte do Tocantins. Melhora em São Paulo. No sul do Brasil, diminui bastante a anomalia negativa. Começa a voltar a chover. Minas, começa a boa chuva. Norte do Rio, Espírito Santo. E quase todo o Nordeste, a chuva já vai ficando acima. Melhora bastante no Piauí. Começa a melhorar no Maranhão. Começa a reverter o quadro no Ceará. Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Uma situação boa. E aqui no Norte, na região da Amazônia, diminui a anomalia negativa. Melhorando um pouquinho também em Roraima. Na temperatura, vamos ter calor normal da época. Aqui é onde vai ter um pouco mais de instabilidade. As máximas ficam nessa faixa aqui, que vai uma parte da Amazônia, Rondônia, parte de Mato Grosso, Goiás, Minas, parte de São Paulo, Rio e Espírito Santo. Na faixa de 28 a 33 graus. Calor aqui na Rio de Cuiabá, em direção ao Mato Grosso do Sul. Grande parte do Mato Grosso do Sul, de 33 a 37 graus. Começando aqui pelo sul. A primeira aqui na Argentina. Essa região aqui, onde tem esse tom rosado, de 40 a 43 graus. Grande parte dessa área de produção da Argentina, de 35 a 40. No Uruguai, de 34 a 33 a 36. No Rio Grande do Sul, os 35 em Porto Alegre. Grande parte aqui do Rio Grande do Sul, de 30 a 35 graus. Mais quente aqui na região de Uruguaiana. Santa Catarina, o litoral fica quente. Amanhã pode chegar a 35 no litoral sul, 30 a 34 aqui da capital para o norte, Vale do Itajaí. Na Serra, 25 a 30. E aqui na região do extremo oeste, 35 a 37. Chapecó, 30. Norte, noroeste e oeste, do Paraná, toda essa região aqui, de 30 a 34 graus. Curitiba, 26, 28. São Paulo, dá uma diminuída na temperatura. Pela diminuição, já dá a entender que a chuva vem mais cedo, talvez perto do meio-dia para frente. Fica mais quente no extremo oeste paulista, onde chega a 35. São Paulo, capital, 28, 29. Rio de Janeiro, capital, uns 30, 32. O Rio também não é tão quente para o padrão do Rio. Friozinho aqui no sul de Minas, Minas Gerais também. Boa parte de Minas fica entre 28 e 32 graus. Mais quente aqui na divisa com a Bahia e no extremo oeste do Triângulo Mineiro. Goiás também, nada de calorão. Brasília e Goiânia, 26, 28 graus. Nesse noroeste aqui, 30, 33. Para o padrão, não é muito quente. Mato Grosso também. Toda essa parte aqui, mal passa de 30 graus à máxima. Fica mais quente aqui ao sul de Cuiabá. Rondônia também não é muito quente. Acre e essa parte oeste e sul do Amazonas. Aqui, entre Manaus para o norte do Amazonas, divisa com Pará e Roraima, as máximas podem chegar acima de 35. Roraima, 35, 38, aqui no extremo nordeste. A capital passa dos 35. O Pará, mais quente no noroeste. Macapá e Belém, 34, 36. E no nordeste fica mais quente aqui, onde chove menos. Entre o Elefantinho, a Paraíba, Pernambuco, interior de Alagoas, leste do Ceará. 35, 39 graus. Dá uma diminuída geral no Brasil a temperatura. Na segunda, calorão aqui na Argentina. Aqui, Santiago Esteiro. Aqui, Salta. Aqui, acho que é Catamarca. Toda essa região aqui, na faixa de 40, 43 graus. Aqui no Rio Grande do Sul, calorão também no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o que mais vai sofrer com esse calor forte da Argentina. Talvez não enquadre, tecnicamente, numa onda de calor, mas vai ficar próximo. De domingo até quinta, sexta-feira, boa parte do Rio Grande do Sul fica em média entre 32 e 36 graus. Alguns pontuais próximos de 40, aqui na fronteira com a Argentina, principalmente na região do Uruguaiana. Porto Alegre, na segunda, uns 34, 35. Santa Catarina, nada de especial. De 29 a 34 graus, na maior parte da segunda. Na Serra, 25 a 30. No Litoral, 30 a 34. 35, 37, em Itapiranga. Norte e Oeste do Paraná também, nada de especial. De 32 a 36. Diminui o calor no Mato Grosso do Sul. Aumenta um pouco o calor aqui em São Paulo, de 30 a 34 graus. Pontuais de 35 a 36. São Paulo, 28. Rio de Janeiro, 32. Diminui o calor aqui em Minas Gerais. Fica agradável. Na área do café também. BH, talvez, 24, 27 graus. Não muito quente no Espírito Santo. Aumenta o calor em Tocantins, noroeste do Pará, do Goiás, e leste do Mato Grosso. Essa região aqui, na faixa de 34 a 36. E calorão nessa parte preta aqui do mapa, entre o Piauí, Ceará, Elefantinho, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, e extremo norte da Bahia. De 35 a 39 graus. Na média, nas mínimas, também. Tirando aqui, grande parte do país, mínimas de 22 a 26 graus. Fica mais fresquinho aqui, ó. Aqui no sul, onde tem mínimas de 14 a 18 graus. Aqui na Serra Catarinense, hoje, deu 6. Amanhã pode dar de 8 a 12. Aqui no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, de 15 a 20 graus. Serra do Espírito Santo, Serra do Rio, São Paulo, capital, 18, 20. Rio de Janeiro, 22, 24. Serra da Chapada de Mantina, também, 14, 18 graus. Essa parte, assim, menos, um pouquinho azul mais claro aqui do sul, Minas e Bahia, é onde fica entre a média de 14, 19, 15 e 20. É calor, temperaturas normais, para a sépia do ano no Brasil. Aqui, extremamente quente. Mínimas de 24, 29 graus. Bem sufocante. Na segunda, mesma coisa. Grande parte do país, com mínimas de 22 a 26 graus. E aqui, nessas áreas mais azul claro, no Paraná, Santa Catarina, topo do Rio Grande, sul de Minas, Chapada de Mantina, algumas áreas altas de Minas, as mínimas ficam entre 14 e 19 graus. Padrão de verão do Brasil. E calorão aqui no Paraguai, Norte da Argentina, e Oeste do Rio Grande do Sul. Na tendência, está indicando o quê? Aqui, bem acima da média no sul, Mato Grosso, São Paulo, Argentina, Paraguai, até o dia 12, 3 a 12. Abaixo do normal, aqui onde a chuva vai vindo, grande parte do país de normal acima. De 8 a 17, dá uma diminuída na temperatura, é a chuva aumentando, e um pouco de ar frio, talvez entrando aqui no sul, na metade do mês. Então, está indicando o comportamento, opa, o terremoto aqui, que foi o meu pé que bateu na câmera, está indicando o comportamento de tempo, assim, típico de verão aqui no sul, em grande parte do país. Aqui no sul, a reversão da chuva, começando a melhorar a condição de chuva, provavelmente ali do dia 9, 12 para frente. No Nordeste também, a chuva, nessa semana que vai entrar, começa a melhorar. O pessoal que está agoniado no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Pernambuco, mais uns 5, 7 dias de agonia, e aos pouquinhos, lentamente, gradualmente, vai melhorando, e começando a ter um bom volume de chuva do dia 9, 10 para frente. De maneira que a primeira quinzena de fevereiro termina com uma boa chuva em grande parte do Nordeste, no Sudeste continua com chuva, melhora um pouco em São Paulo, e ainda abaixo do normal no Santa Catarina. Preocorno no sul do Brasil, preocupa o Rio Grande do Sul, as áreas de produção, para alguns a chuva vai chegar tarde, para outros vai ser no limite, o Oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul são as regiões que preocupam. Para quem está na colheita no Mato Grosso, a situação pode atrapalhar a volta da chuva, para quem tem cultura e andamento, excelente. Esse ano a safra brasileira não vai ser cheia. Estamos com quebra na safra brasileira no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, talvez quebra também vai ter na Argentina e Paraguai. Então não vai ser uma safra cheia. Quem conseguir produzir bem a soja, olha, segure um pouquinho porque o preço agora está baixo, mas depois com certeza ele vai subir. Então vamos ter um tempo assim nessa primeira quinzena nesse comportamento. Na segunda quinzena, a chuva melhora em grande parte do país, melhora aqui no Sul, e deve ter uma quedazinha na temperatura. E com a chegada da Laninha a partir de abril, maio para frente, vamos ter mudança nesses padrões. Mas aí a gente vai falando no vídeo do El Ninho. Acompanhe o nosso canal, se inscreva, dê um like, compartilhe aqui os nossos canais parceiros, lembrando o Instagram clima.terra. até segunda. Até segunda.